A entrevista coletiva com o Rony Lobo. Rony, como estão os trabalhos nesta semana, visando já o próximo confronto que vai ser diante do CSE? Os trabalhos estão bastante intensos, né? Já começamos a semana bem e trabalhando firme para poder fazer um placar favorável para a gente já no sábado. Rony, é uma partida onde a tendência é que seja mais disputada do que os dois últimos jogos. Pelo fato do CSE já conhecer o ASA, vocês já vêm se conhecerem já. O CSE precisa a todo custo de uma vitória. Não conseguiu vencer ainda. O que eu disse há pouco, passa a ser uma partida mais disputada, mais disputando se todo o meu campo, de muita marcação, sem muito espaço. A gente sabe que é um clássico, né? Então se torna mais difícil jogar um clássico desse. Então a gente trabalhar firme, saber o que o professor vai falar ali para a gente, para a gente infiltrar na defesa deles e conseguir fazer um placar bastante positivo para a gente, né? Não importa se vai ser 1x0, 2x0, mas se a gente saia com os três pontos de lá, é o importante. No último jogo, que foi diante do Petrolino, o ASA venceu por 1x0 e você teve uma participação direta nesse gol. Foi você quem roubou a bola ali no setor de meio campo. Por que você comentasse sobre essa jogada? Ah, foi uma jogada de escanteio ali, né? A bola veio até em mim, eu cabeceei, mas não foi sem força para o gol. Os caras já ligaram contra-ataque, graças a Deus. Fui feliz ali naquela roubada de bola. Fui na minha velocidade ali, peguei o cara, roubei. E com a inteligência ali do Chudo, do Keleto, com a inteligência ali do Grafiche, soube finalizar e concluí gol. Queria que você falasse um pouco mais dessa regularidade sua. Porque desde o Alagoano, que você mantém uma regularidade na Série D, dois jogos, você permanece com isso e com um companheiro novo, entre aspas, né? Dois jogos apenas com o Ítalo. Assim, parece um entrosamento que já vinha de há muito tempo, Rony. A gente procura ser bastante eficiente ali atrás, né? Principalmente não só eu, mas toda a linha de quatro, juntamente com o nosso goleiro, nosso time completo, né? Então, a gente tenta ali se doar o máximo nos jogos, pra gente sofrer pouco, pra gente concluir sempre não levando gols e se levar, a gente conseguir fazer lá na frente pra reverter o placar. Então, graças a Deus, tô tendo a oportunidade aí de continuar jogando, de estar mostrando meu trabalho, de estar sendo eficiente nos jogos e que eu possa continuar nessa pegada, sendo nessa regularidade e que a gente possa ir até o final e buscar o acesso. O primeiro momento é defender, né? No seu caso, especificamente. Mas você, vez ou outra, chega ali na frente e tá faltando um pouquinho de detalhe só pro gol do Rony nascer, né? É, tá faltando só um pouquinho de detalhe ali na frente. Acho que o segundo cabeceiro é bem ali na frente, no segundo tempo desse jogo, né? Infelizmente, o goleiro pegou, mas vamos continuar trabalhando que logo, logo tá saindo um gol do Rony Lovas, se Deus quiser. Pra finalizar, nesse cabeceiro é que é mais o quê? Mais força, mais qualidade nele, menos força e mais qualidade. Que definição você tem? Acho que falta um pouco de mais de precisão ali, né? A bola tá sendo boa, os meninos tão cruzando a bola bem ali. Tá faltando um pouco de força com a qualidadezinha ali pra poder a bola tá entrando aí do gol. Mas a gente tá trabalhando, trabalhando firme todos os dias, que o professor tá passando nossos trabalhos aí. Então, eu creio que logo, logo tá saindo um gol.